Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. De tempos em tempos, nós fazemos uma tier list envolvendo todas as armas presentes no atual jogo, mas principalmente aquelas que envolvem um certo meta-jogo. O meta-jogo, meta, em inglês, quer dizer Most Effective Tools Available. As armas mais eficientes, as ferramentas mais eficientes disponíveis no jogo. Então vejam que eu levo o termo meta bastante a fundo, bastante a sério, e se a arma não for realmente a ferramenta mais eficiente presente no jogo, ela vai aparecer em outros ranks. Eu quero que vocês não fiquem mad, não fiquem loucos com isso. E me ajudem também, através dos comentários, a classificar em meta, metinha, ok, meme e suco no lixo. Beleza? Eu vou deixar as descrições mais curtas para que a gente não alongue o vídeo, já que são muitas armas, e a gente vai passando aqui uma por uma. É óbvio que eu deixei algumas de fora, algumas que estão aparecendo muito menos, que sofreram nerfs, que foram substituídas por outras opções, e aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Nessa tier list, especificamente, nós temos muitas submetralhadoras, pois, por conta das características das armas do Cold War, que são velocidade de bala reduzida e recuo zoado, vamos dizer assim, as submetralhadoras são viáveis, enquanto os rifles de assalto e as outras armas, como rifles de sniper, ficam em segundo plano. Vamos começar de LC-10, beleza? A LC-10 eu vou jogar em metinha, e eu vou dizer para vocês porquê, tá bom? Eu pensei na minha cabeça, inclusive, aqui, que o tier OK é um tier mediano, que eu vou deixar para armas que tem um nicho mais específico. São boas, mas são nichadas. A LC-10 é uma arma nichada, que é uma submetralhadora para longas distâncias. Ela tem um alcance muito superior à média de alcance das submetralhadoras, porém, ela paga esse preço com o TTK um pouco mais alto. Porém, ela faz isso de uma forma maravilhosa, tendo um recuo bastante controlável, pente estendido, uma mira de ferro gostosa. Então, é uma arma nichada, mas que tem uma performance acima da média. Farah 8.3 é uma arma metinha. Inclusive, a Raven Software buffou de novo a Farah 8.3. Tinha mexido, tinha deixado a Farah forte e interessante. A Farah estava no mesmo patamar da RAM 7, com um pouquinho menos de alcance e com o recuo um pouco mais vertical. Ou seja, era uma troca que dava para a gente tancar. Depois veio um nerf e agora um outro buff na Farah 8.3. Tinha nerfado o dano de multiplicador na cabeça, e agora colocaram de novo o multiplicador na cabeça, mexeram um pouco mais no recuo, enfim. A Farah 8.3 é a escolha da Raven Software para ser um fuzil a longa distância. O reflexo disso é que estão tentando tirar os outros fuzis de longa distância do páreo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ram 7 não tem o que falar. Ram 7 hoje é absolutamente o melhor rifle de assalto do jogo. Os argumentos contra a Ram 7 ser o melhor rifle do jogo geralmente se resumem a Ah, eu prefiro tal outro rifle. Ah, o feeling de tal outra arma é melhor. São percepções subjetivas, também conhecidas como preferência. A pessoa curte outra arma, mas não quer dizer que ela seja eficientemente melhor, melhor, que ela seja objetivamente melhor. A K-47 do Cold War, mesmo depois dos buffs, prestem atenção aqui, tá no tier OK. Ela é bastante nichada. Tem um TTK poderosíssimo. O poder de parada dela é incrível a curtas distâncias. O alcance desse rifle é uma vergonha para uma arma 7.62. Geralmente a K-47 é um rifle pesado de ser manuseado, porém a K-47 do Cold War parece um rifle feito de papelão. Ele é leve, ele tem um tempo de puxada de mira bacana, porém a K-47 do Cold War, mesmo tendo seu recuo consertado, continua tendo um kick bastante vigoroso. Então esse rifle não serve para longas distâncias, assim como o Galil serve, assim como o Fara serve, assim como o Krig serve, assim como o Hanset serve. Vai ser difícil você adquirir os alvos a mais longa distância. Porém, a curta distância é um rifle OK. XM4, mesma situação, um rifle OK. Tem um TTK muito legal e possibilidades de combate a curta média distância bacanas por conta da sua leveza, velocidade de movimento, velocidade de puxada de mira. O recuo dela vai um pouquinho para o lado. É um recuo bastante parecido com o recuo das armas do Modern Warfare. É um rifle que parece muito, que tem um gostinho do rifle que a gente já experimentou antes de outros rifles, o M4A1, o próprio Hanset. Porém, falta alcance, falta um pouquinho mais de poder a longa distância. CR56 a Max. Fiz um vídeo, inclusive, falando especificamente da nossa Galilzinha, que tomou outro nerf agora. Agora, no multiplicador, dê dano na cabeça. A Galil, ela tem como ponto forte o seu recuo vertical e também a sua manuseabilidade, que é bastante confortável. Em termos de TTK, perdem tudo para a Hanset, exceto no multiplicador do peito, mas com uma margem bastante pequena. É somente por isso que ela não está no tier superior, o tier meta. FFAR1, também conhecida como FAAC, depois de tantos nerfs, continua uma arma decente. Porém, sempre teve a sua área de atuação ali na curta distância. E depois desses nerfs, então, ficou uma arma bastante de nicho, já que da média distância para frente é um rifle de assalto limitado. Mach 10, excelente arma, escolha sólida para todos os jogadores. Coloquei ele aqui no tier metinha, porque a gente vai ver mais para frente que a Mach 10 foi completamente superada por outra submetralhadora. Então, apesar de ser uma escolha monstruosamente eficiente, não está no meta, que significa Most Effective Tools Available. Já não é mais a ferramenta mais eficiente disponível no jogo, justamente porque foi eclipsada por outra arma. Eu poderia colocar ela junto com essa outra arma no meta? Poderia, mas a diferença é grande. A Mach 10 simplesmente não disputa com essa outra arma em nenhuma categoria. Ela é completamente dominada. A Groza chegou a ficar interessante no jogo, mas antes que ela pudesse brilhar, a Ravensoft já sentou o martelo e ela voltou para o tier meme. Uma infelicidade, seria muito interessante que tivéssemos outro rifle do Cold War no páreo ali por meta, metinha, para que a gente pudesse experimentar e ter uma variação melhor nas armas. A Groza simplesmente é inviável hoje em dia. Não utilizem a Groza. A N94, principalmente no Espectador, aliás, eu vi algumas pessoas usando, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não existe nenhum motivo entendível pelo ser humano para você utilizar a N94. Por favor, removam essas armas do loadout de vocês. Bullfrogzinha. Aí fica complicado, hein? A Bullfrog já era uma arma que tinha status muito bons, mas na hora de utilizar ela pecava pela cadência de tiro. É uma arma muito punitiva se você erra os primeiros disparos, é uma arma que exige que você acerte tiros na cabeça pela sua característica de ter um dos melhores multiplicadores na cabeça do jogo. Hoje é uma arma completamente nichada e eu deixaria, inclusive, aqui na meia, na meiuca aqui, que é uma arma ok, mas depois do nerf ainda pendendo para o tier meme, porque não vai existir nenhuma situação em que você vai preferir uma Bullfrog a uma LC10, por exemplo. Então, eu estou muito dividido, eu colocaria no tier ok, mas hoje em dia, depois do nerf, eu vou colocar para o tier meme, porque realmente existem tantas outras opções de submetralhadoras superiores que não justificam nem colocar a Bullfrog como situacional, beleza? Galo 12, em termos de shotguns, em termos de escopetas, meta, não existe hoje uma escopeta mais poderosa no jogo. Nós vamos falar, inclusive, de uma exceção aqui para frente, mas não é que a escopeta é mais poderosa, ela é apenas diferente, porém no mesmo tier. Krigona. Krigona entra como ok, é uma arma situacional que tem uma condição de efetividade a longa distância bastante satisfatória. O recuo dela é gostoso, o TTK não é tão bacana, é o que deixa a Krig no tier ok. A K-74U entra no tier meme, era uma metralhadora mista, vamos dizer assim, entre submetralhadora e entre fuzil de assalto, ela tinha um alcance um pouco melhor do que se espera para a submetralhadora e do nada, a Raven Software nerfou essa arma também. Então, já era uma arma pouco utilizada, em vista das outras submetralhadoras serem bastante eficientes, acaba caindo um tier aí. MP5 do Cold War, cara, MP5 do Cold War é um assassinato, vai ficar ali em meta. Most effective tools available, beleza? É uma das ferramentas mais eficientes do jogo para super curta distância, tão eficiente como uma 12. De 9 metros em diante, de 9 metros e mais curto que 9 metros, 9 metros em diante, vocês podem entender que é 9 metros em termos de distância. Não, 9 metros ou menos, você simplesmente deleta o meliante, 50 balas no pente, cadência de tiro absurda, o recuo dela é um pouco chatinho, mas você vai estar grudado no seu alvo. A MP5 do Cold War, em termos de TTK, ela é brutal. Vector! E aí eu vou colocar aqui um grande asterisco, porque a Vector, a nossa querida Fennec, também é brutal. Tem um TTK comparável à da MP5. Mas veja a distância que as duas ocupam, por quê? A Fennec, ela vomita suas balas muito rápido e o pente dela é curto. Além disso, a velocidade de recarga é bastante lenta, o que limita a utilização desta arma. Então você vai somente utilizar a Fennec se você realmente deseja com todo o seu coração. M16 e AUG a gente vai caracterizar aqui em grupo, né? Porque são dois fuzis táticos de rajada, tem características bastante parecidas. Não é à toa que a Raymond Software nerfou as duas de balaio, assim. Foi no embalo e nerfou as duas juntas, mais ou menos com as mesmas características. A M16 hoje, com as duas tiveram, aliás, o tempo entre as rajadas acrescido, os recuos mexidos. A AUG, nesse último patch, foi bufada e melhoraram o recuo dela. Por este motivo, a M16 fica um tier abaixo e a AUG volta para o tier situacional. Não está a metinha, não está a meta no momento, mas pendente aí uma segunda verificação depois que melhoraram esse recuo, porque não colocaram a quantidade na mudança do recuo ajustado. Então eu vou ter que entrar no jogo, jogar um pouquinho de AUG para ver se isso aqui está bastante interessante para a gente. Grau 556. A situação da grau 556, da M4A1, da Kilo é bastante parecida. Eram armas fabulosas que vieram e tomaram o taco do ban, foram atordoadas completamente, foram tiradas do meta. Hoje são armas que são sobrepujadas por outras opções. Mas a grau continua uma opção interessante se você gosta de uma mira de ferro limpa e um bom controle de spray a longa distância. Então a grauzinha 556 aqui no situacional é interessante. DMR-14, também conhecido como FAD, é uma arma que dominou aí nos meses de dezembro e janeiro. O joguinho chegava a ser enjoada, o pessoal estava reclamando muito da FAD. Ela foi nerfada pesadamente, mas ainda continua uma arma bacana para quem gosta, tá bom? Para quem gosta. O Nine Next, o Nine Next, Ninão da galera, o Ninão Cabelinho de Vovó inclusive usa ou usou a DMR-14 por bastante tempo ainda e eu fico dividido entre o Tier OK e o Tier Mertinha, até porque não tem nenhum tipo de concorrente para a DMR-14. Mas aquela coisa, é complicado você comparar. Geralmente a gente compara na mesma categoria, mas se pensarmos em termos de troca com outras armas, se você trocar por outra categoria de arma que faz mais ou menos a mesma função, a média, média a longa distância, tem outros rifles de assalto que fazem esse papel que são melhores. KSP-45 que eu coloquei aqui simplesmente por uma questão didática, é a submetralhadora de rajada que tem um alcance interessante, faz o mesmo papel da outra 45, a UMP que a gente tem, a Strike 45 que está exatamente aqui, que cara, tem um potencial muito legal para ser utilizado, mas quando você põe a mão nessa arma, mesmo tendo as estatísticas dizendo que o TTK é legal, que o TTK é baixo, cara, uma submetralhadora com burst shot, com rajada, por favor, nossa. Eles tinham que mexer um pouco melhor nessas armas, né? É impossível, é horrível ter no jogo uma arma que somente ocupa espaço no seu HD. O jogo está aí com 200 GB de tamanho, cada atualização é 50 GB, tem 100 armas ou mais no jogo e metade delas a gente nunca vai tocar porque tem esse perfil. Jack 12, como shotgun, quando a gente tem nos jogos de lobby fechado algumas 12 banidas, a Jack 12 entra como substituta, mas é somente por isso e aí ela vai para o tir situacional, o tir ok. Por que que a gente está falando que é somente por isso? Eu vou puxar aqui antes a Varri Ruas. A Varri Ruas é maravilhosa, a Varri Ruas é sem dúvida a arma de curta distância mais eficiente do jogo, aí pegando nicho de 9 metros ou menos. A Varri Ruas só não domina as outras e manda todo mundo para o tir de baixo porque ela tem dois grandes defeitos. A velocidade de movimento dela é bastante lerda e a velocidade de recarga dela é insuportável. Mas se você, com a Varri Ruas, conseguir chegar a corpo a corpo, a nível pessoal ali com o seu oponente, dificilmente você perde uma troca. Stoner 63. Cara, prestem atenção nesta arma, essa arma que completamente é o que a gente chama de Slipper, né? É uma arma que está dormente, mas tem um potencial gigante. A galera não usa Stoner porque a categoria de arma dela, de metralhadora leve, é uma categoria um pouco esquecida, é uma categoria que tem desvantagens, é uma categoria que tem um nicho bastante específico de utilização, é uma categoria que tem atraso de câmera aberta, é uma categoria que tem a velocidade de recarga um pouco chata, a comunidade está acostumada a dar uma rajada de tiro e já trocar de pente. Então a Stoner 63 é uma arma poderosíssima, depende do jogador saber utilizá-la e eu fico muito, muito, muito tentado a jogá-la para meta. Meta, eu só não vou colocá-la em meta porque existem ferramentas mais eficientes para se utilizar hoje em termos de média longa distância, mas ela está aqui, é uma dormente, tá? É uma Slipper, está ali descansando. Quando a galera perceber o potencial da Stoner 63, com certeza ela vai ver mais jogo, se a Raven Software mexer um pouco também nas características das metralhadoras leves, elas poderiam ver mais jogo. A S-VAL totalmente situacional, o pecado da VAL é ter um pente pequeno, assim como o pecado da Fenec é este problema também. Um rifle de assalto a curta distância está como situacional. Carzinha 98, não tem discussão. Um Sniper que mata com dois tiros no peito. SPR 208, não tem discussão. Outro Sniper que mata com dois tiros no peito, não tem nem drop nas suas balas. Excelente opção. Inclusive eu gosto muito em relação à Car 98 porque ela sempre carrega com um carregador de 5, não precisa ficar colocando bala por bala no pente. Eu separei duas armas aqui, as quais eu não tenho a ilustração porque eu roubei esse tier list aqui de outra pessoa no site Tier Maker e aí eu não posso modificá-la, tá bom? Então é... Vocês podem falar aí que é um beijo do ogro, nosso conteúdo é improvisado, nosso conteúdo é roubado, porque esse aqui foi completamente roubado. Então para simbolizar a PPSH, eu coloquei a Milano aqui. A PPSH hoje é completamente meta. Por que eu desci a Mach 10 de um tier? Porque a PPSH está completamente dominando a Mach 10 em todos os quesitos. A única coisa que a Mach 10 supera para a PPSH é cadência de tiro com 1111 contra 918. Embora 918 não seja uma cadência de tiro ruim, é uma cadência de tiro alta e completamente aceitável. A PPSH tem um recuo gostoso, a PPSH tem mais alcance, a PPSH tem mais balas no pente e a PPSH tem um TTK menor. Hoje em dia não existe qualquer motivo para você utilizar a Mach 10 Bullfrog ou qualquer outra submetralhadora porque a PPSH está superior depois do buff. E a outra é a Pellenton. Só que a Pellenton está aqui simbolizando o rifle Swiss, tá bom? O rifle Swiss tem uma característica que entrou no último patch que é a redução do flint. Para quem não sabe, flint é uma característica dos rifles de assalto que treme a sua mira, que varia a sua precisão uma vez que você está tomando tiro. Você está tomando tiro, a sua mira faz assim, que é uma característica que não deixa os rifles de sniper trocarem a média distância, trocarem bala com quem estiver dando rajada neles, seja de submetralhadora, seja de rifle de assalto. A SPR 208 entrou no jogo com o flint extremamente baixo e dominou o meta durante algumas semanas. A SPR entrou extremamente forte, eu quero que vocês se lembrem disso, e uma das características foi justamente a ausência de flint. A Swiss é um rifle agressivo, é um rifle que consegue trocar com o rifle de assalto, é um rifle que consegue acertar as balas, mesmo sendo alvo de uma rajada de submetralhadora. Então, por esse diferencial, entra também nas ferramentas mais eficientes do jogo, neste tier list que encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários aí suas impressões, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho